Fala, gamers! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do Chiqui, esse Cloud Game aqui do Android que é bem diferenciado e eu tô louco pra jogar o Dragon Ball, gente. Eu vou jogar sozinho aqui, eu quero ver como é que vai ficar. Bom, eu tô na fila rápida, então de novo tinha duas pessoas na frente, a última vez que eu joguei aqui pra vocês eu tava com essa mesma quantidade na fila, mas foi bem rapidinho, menos de um minuto eu acho que dá pra esperar, né? Vamos ver como é que é esse FighterZ. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o like nesse vídeo e vai procurar meus outros vídeos aqui porque eu falo sobre GeForce Now, eu falo sobre a xCloud na Microsoft, alinhado com sucesso, boa! Eu falo sobre outras clouds como a CG7, como a Shiki, o Vortex, então assim, eu testo tudo que tem direito, vale a pena você dar uma olhada. Continua aí nos outros vídeos. E vamos ver, cara, esse jogo é muito legal, eu joguei bastante o Xenoverse e tinha um outro também de luta que eu jogava no Playstation 3, não me lembro o nome agora, mas eu acho os jogos do Dragon Ball sempre muito bons, eles são bem feitos, sabe? Eu boto uma fé mesmo, acho que vale muito a pena jogar eles. E o Shiki tem me interessado, apesar do ping geralmente ser bem alto, ele não fica, ó, tipo, eu tô com 149 milissegundos, é o mesmo ping que eu uso no GeForce Now, é o mesmo ping que eu tenho, né, no GeForce Now, mas o interessante dele é que você não precisa se preocupar com os jogos, né, por exemplo, eu não tenho esse Dragon Ball e eu não precisei fazer nada, eu só dei um play. E eu confesso pra vocês que eu nem sei como é que fica relacionado à licença, né, porque, assim, quem tá pagando por esses jogos? Eles? Mas eles têm o direito à licença pra deixar outras pessoas utilizarem também? Eu não sei responder isso. Eu não sei se jogar no Shiki é ou não uma pirataria, sabe? Tem que ler bem os termos deles, eu realmente não sei se eles têm licença pra isso. Eu vou baixar um pouco aqui o volume do jogo, não sei se ajuda, mas espero que não fique ruim o áudio. E vamos ver aqui como é que faz, aperte qualquer botão, start o jogo. Quero pegar uma partida rápida, hein, nada de ficar play online. Não, vamos no offline primeiro, eu nunca joguei esse daqui. Né, tem que aprender, vamos ver. Olha lá, não desligue o computador enquanto esse ícone estiver visível. Beleza, pode deixar, hein, espero que a Shiki também esteja vendo essa mensagem. Carregou relativamente rápido, a fila foi bem tranquila, né, foi acho que menos de um minutinho ali. E a máquina tá rodando bem, por enquanto. Olha lá, um Gokuzinho, meu Goten, quem que é esse? Que isso, gente, jogando moeda. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sempre espero que o jogo seja tipo Street Fighter, aonde a única coisa que eu preciso fazer é selecionar um personagem e começar a luta, sabe? Mas não, agora tudo tem história, tudo tem um monte de coisa. Como é que muda a coisa especial? Tá, vai, Color 1. Que bonitinho esse personagem. O Majin Buu, o Goku, cadê o Gohan? Ih, nem tem o Gohan fácil aqui. Vamos aqui no Goku Super Saiyan. Ok, ok. O que a gente tem que fazer? Vamos pegar uma Quest? Hello! Olha lá, que jogo diferente. Ele tá funcionando bem, gente, mas também não tô fazendo nada, né? Ó, quando eu movimento, vocês podem ver ali pelo controle da esquerda, eu coloco pra cima, ele responde na hora, mas ele leva um pouquinho de tempo pra começar a funcionar. RB. Vamos numa Quest, então. Congratulations, meu Deus, eu não fiz nada, gente. Só quero começar uma luta. Try Story. Ah, Practice? Pode ser. Vamos ver como é que é. Pelo menos a gente vê uma lutinha funcionando. Begin Training, Begin Battle Tutorial. Ah. Não, não quero fazer tutorial. Ué? Fechei mesmo assim? Olha só que jogo louco. Não, chega. Back. Não quero fazer mais nada, tá? Obrigado. Vamos numa Quest. Vamos começar o modo história, então. Deve ter alguma lutinha. Cápsula Corp. Sempre presente, né? Nos jogos do Dragon Ball Z. Não tem como. É uma empresa super importante aí na... 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 Na história, né? Do Dragon Ball. Afinal, é... A Bulma lá, a família dela que era dona. E o Vegeta casa com ela. Então, tem toda essa história aí que vocês conhecem. A cápsula sempre tá lá. Fazendo máquina do tempo. Fazendo lugar pra eles treinarem. Que isso? Olha só. Um monte de cucu do mal. O que que tá acontecendo? Vamos pular a história, gente. Não estou aqui para mostrar história. Estou aqui para ver se o Shiki vai funcionar bem. A luta. Lembrando que ele usa moeda para tempo de jogo. Cada três moedas do Shiki, você consegue jogar um minuto de jogo. E pra mim é um número bem cruel, né? Porque você precisa de trinta moedas ali pra jogar dez minutos. Então, noventa moedas aproximadamente, você joga somente meia hora. E isso daí custa cinco reais. Na época que eu alugava videogame lá na... Que eu era pequeno e tal. Pô, não era tão cara assim não. Uma horinha você pagava uns dois pila, acho. Era bem baratinho. E não tinha esse delay, né? Nossa, chegou a bater cento e setenta milissegundos de delay aqui. Lembrando que eu tô em Curitiba. Com uma internet de duzentos mega da Oi Fibra. E mesmo assim não adianta, né? Os servidores não estão aqui no Brasil. Então, a latência vai lá pra cima. Cento e setenta e quatro agora. E nem começou o jogo. Isso que é o pior de tudo. Porque, né? Eu quero batalha. Quero ver como é que é aqui. Porque eu tô pagando por tempo. Então, não quero história. Eu adoro Dragon Ball. Quero jogar esse jogo até o fim ainda. Mas não agora. Tem outros lugares que dá pra jogar ele. Que eu consigo ver a história sem pagar por ela. Então, vamos continuar pulando aqui. Me perdoem. Mas eu quero chegar rápido na primeira batalha. E ver como efetivamente vai funcionar ou não o jogo. E agora, hein, galera? É agora. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá, Android 16. Você é legal, cara. Eu adoro o Gohan. Ele era o maior amigo dele. E agora tá aqui atirando no Goku. Por quê, meu? Por quê? Por que eu não vi a história? E não pula. Fica aqui apertando alucinadamente. Será que eu vou ter que jogar aqui no analógico ou no digital? Analógico ou digital? Vamos lá, galera. É agora, hein? Sete minutos de vídeo. E agora sim eu consigo começar a primeira luta. Será que vai funcionar bem? A expectativa aqui tá alta. O jogo de festa. Tem um zícone muito esquisito aqui. Ah! Tá, primeira batalha. Não, não quero saber, cara. Aqui eu aprendo na raça. Tem essa, não. O jogo de luta é tudo igual. É só bater... Ixi! Olha lá, tô pulando sozinho. Nossa, o delay é bem ruim, gente. Vamos ver se consigo fazer alguns comandos. É, dá pra dar uns combi e tal. Pra cima. Não é muito agradável de jogar, hein? Tô até pensando. Eu não testei ainda o GTA V. Como será que ele fica na parte de mira e tal? Deve ser complicado, hein? Vem cá. Por que ele tá me deixando? É porque é o primeiro, né? Poxa, podia ser mais parecido com o City Fight. Não é tão gostoso assim de jogar. Mas é, tem umas animações bonitas e tal. Acho que depois que você aprende todos os golpes e todos os combos, principalmente, né? Se joga os Dragon Ball, o que pega são os combos, gente. Isso é muito importante você saber. Se você quiser se dar bem em qualquer joguinho, Dragon Ball, tem que conhecer bem os combos, porque faz uma diferença animal lá pro fim do jogo, ou no PVP, né? Quando você for jogar com alguém. Pô, o jogo é super bonito. Tá aqui funcionando bem, a historinha tá atrapalhando bastante. Eu queria ter mais luta pra mostrar pra vocês, mas daí, pelo jeito, vai ficar bem grande o vídeo e eu não sei se eu quero. Então, tem aqui, agora apareceu o Deus da Destruição. Vamos, vai, pula, 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 pula. O que vai acontecer? Será que a gente vai pra uma lutinha? Puxa vida. Não vou, não vai ser tão fácil assim, galera. Eu vou tentar manter mais um pouco aqui. Segurem aí. Vai ter mais uma luta. Eu não tô editando esse vídeo, tá? Vou deixar ele completo. Mas eu queria mais uma lutinha. Por favor, vamos lá. Beerus, Bulma, Whiz, Whiz, Whiz. Ih, olha lá, o céu. O Frieza, né, galera? Sempre os mesmos inimigos, cara. Vocês estão assistindo o Dragon Ball Super? Eu não tô assistindo também. Tô deixando acumular, mas já tem tanto episódio que eu nem sei se eu vou acabar assistindo. Pô, já me tô incomodado de pular a história, porque parece que ela é tão bonita, tão bem feita as animações. Já tô achando que eu perdi, mas assim, já tá dando quase 10 minutos de vídeo e até agora eu só fiz uma lutinha, né? Daí ia ficar foda no vídeo aqui. Mostrar isso pra vocês. Vamos ver aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora vai, hein? Goku, Super Saiyan. Confirma. Ok. Start. É agora, hein, galera. Agora vai. Move. Vamos pra onde? Vamos pra cá. Aqui, tem um mouse no jogo, coisa esquisita. Confirma, edit, team. Não, é aqui mesmo. Por que que não tá confirmando? Já selecionei o espaço. Tem que vir pra cá? Baixa ali a história. Como que eu confirmo isso? Ah, será que tem que pegar aquilo? Do Goku? Não. Ué, não tô entendendo, gente. O que que tem que fazer? Ah, olha só. Beleza, então. Goku vs Goku. Vamos gravar. Vai passar um pouco dos 10 minutos. Mas acho que vale a pena ter uma segunda lutinha. E acho que vai ser uma luta... Olha que legal. Droga, apareceu todos os personagens ali. Eu perdi. Vamos ver. É agora, hein, momento da verdade. Goku, Super Saiyan vs Clone Goku. Então, temos um clone. Sempre isso. Eu adorava a Homem-Aranha até que começou no GB. A história do clone destruiu com tudo que eu gostava. Até hoje eu não sei quem que é o verdadeiro de Spider-Man, mas... Olha lá. O jogo deixa eu ganhar? Por quê? Nossa, bem difícil de ir pra frente. Pô, pô, pô. Ah, escapou. Ó. Só tô colocando pra frente e apertando os botões aqui, hein. Perfect. É que realmente a inteligência artificial não fez nada. Não sei porquê. Porque poderia ter me dado um pouquinho de desafio ali, né. Mas de qualquer forma rodou bem, galera. Eu falei ali no começo que tava com lag. Talvez numa luta com um pouco mais de definição, assim, que você precisa realmente mostrar suas habilidades. Fique um pouco mais evidente. Mas eu acho que dá pra brincar bem. Beleza? Obrigado aí pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo.